Por determinação do Sr. Coronel Forte, Secretário Adjunto de Integração Operacional, juntamente com o Coronel Assis, Comandante-Geral, nós estamos aqui no município de Itiquira, na manhã de hoje, fazendo o lançamento da Operação Zona Rural 3, aonde duas equipes do Policiamento Especializado da Força Tática do 4º Comando Regional, o Policiamento do Núcleo de Polícia Militar de Ouro Branco e do Pelotão de Itiquira, irão patrulhar toda a zona rural da região de Itiquira e Ouro Branco até o dia 31 de janeiro. Essa operação é para que a gente mantenha os índices baixos de ocorrência na zona rural e aumente a sensação de segurança do homem do campo. Então, os senhores proprietários rurais, contem com a Polícia Militar sempre, qualquer denúncia pode ser lançada no grupo de WhatsApp que foi criado pelo Patrulhamento Rural Geo-referenciado, e nós estaremos à disposição para atender toda a população, tanto no campo como na cidade.